Rio de ladeiras, civilização, encruzilhada, cada ribanceira é uma nação. A sua maneira com ladrão, lavadeiras, honra, tradição, fronteiras, munição pesada, São Sebastião, crivado, nublar minha visão, na noite da grande fogueira desvarada. Quero ver a mangueira, derradeira estação, quero ouvir sua batucada, ai, ai. Rio do lado, sem beira, cidadãos inteiramente loucos, com carradas de razão. A sua maneira de calção, com bandeiras sem explicação, carreiras de paixão danada. São Sebastião, crivado, nublar minha visão, na noite da grande fogueira desvarada. Quero ver a mangueira, derradeira estação, quero ouvir sua batucada, ai, ai. Quero ver a mangueira, derradeira estação, quero ouvir sua batucada, ai, ai. Quero ver a mangueira, derradeira estação, quero ouvir sua batucada, nós. Obrigado.